Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Faz filmes, por exemplo. Você pode ver o Trepa de Elite 2, Inimigo Agora é Frota. O Inimigo o quê? O Inimigo Agora é Frota. Você pode ver o Poderoso Pintão. Pode assistir de volta pro teu furo. Curtindo a pica doidado. Tem o Poderoso Checão também. O Biscate do Soldado do Ar. A mão que balança bem aqui. Zero, zero, mete com o homem da piscada de outra. 50 tons de pica. E por fim... Exterminador do teu furo e... As Aventuras de Pinocchi e o Grelo Falante. O que foi? O que foi? Aventuras de Pinocchi e o Grelo Falante. O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado.